olha só pessoal coisa linda para todo lado que eu olho sempre tem floração graças a deus olha que show essa aqui eu já até mostrei para vocês olha maravilhosa deixa eu ver se eu consigo aqui tá bem fácil mostrar a identificação olha é linda um cruzamento maravilhosa por aqui tá bem nublado mas eu acredito que tá dando para vocês verem direitinho olha que show aí aqui do lado tem esse outro maravilha tem bastante tempo que eu venho mostrando porque era essa haste aqui que abriu primeiro e continua aqui maravilhosa e essa agora acabou de abrir não na verdade ainda falta dois botões aqui para abrir mas assim é uma planta muito muito generosa demora bastante a floração olha que linda é uma colmanara olha que show aqui ó tem essa outra aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar a identificação é também é um cruzamento ó de catleia lodges e alba com essa outra aí ó que deu nessa maravilha aqui ó olha que linda essa planta tem chover aqui quatro flores abertas e tem um botão aqui ó em formação olha que linda essa planta aqui logo eu vou ter que mexer nela ó tá vendo ela tá saiu para fora do vaso olha as raízes tudo aqui aqui para fora a brotação também eu vou ter que cortar ela e replantar é em outro vaso ela tá muito grande ó além dela tá grande assim ela também é ela tem um porte alto ó tem umas folhas assim bem bem grossa é tranquila ela de cultivar e olha só aí o substrato que eu cultivo ó vocês já sabem né quem me acompanha aqui é pedra carvão caco de telha adubação eu coloco bocache assim ó no cantinho do vaso no suporte coloco o basacote coloco um pouquinho também do esfagno desfiado por cima né para segurar um pouco da umidade e olha só o show tá vendo que maravilha ali tem mais ó floração vou já dar a volta mostrar para vocês ali também tem outra vanda maravilhosa ali ó a amarela uma laranja tem valqueriana olha tem a catleitonia renate que tá começando de novo uma nova floração vou mostrar para vocês olha essa é a catleitonia renate ela tá começando a abrir ó a outra haste olha que show muito 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 bonita aí pessoal olha tá vendo aqui uma vanda amarela uma mocara laranja aqui outra vanda aqui é uma é ai esqueci o nome dessa vermelha já já eu mostro para vocês ali tem a valqueriana aí vindo para cá ó olha que show que tá esse denfal maravilha olha que espetáculo eu tive até que amarrar aqui ó para não quebrar porque pesou bastante tá vendo ó que fez até uma volta aí também como tá chovendo por aqui né acaba que pesa aí tem perigo de quebrar eu fui amarrei ó ainda tem um botão aqui ó para abrir mas é simplesmente maravilhoso esse denfal aqui eu ganhei de brinde de uma compra que eu fiz aí veio bem pequenininho e olha só que presente maravilhoso olha tá vendo aí deixa eu ver para cá que eu vi que tem uma aqui é uma uma lélia olha que linda tá com três flores ela fica um pouquinho alta aí fica difícil para mostrar mas ela é bem suave é branca com esse labelinho assim rosinha linda 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 olha a planta tá brotando aqui brotando aqui tá um show graças a Deus olha outra brotação aqui e olha só mais uma floração vindo aqui que eu nem tinha visto ainda acabei de ver aqui junto com vocês ó de cara já dá para ver dois botões deixa eu ver se tem mais ó aqui tem uma espata logo logo ela vai encher também ó aí aqui ó tem esse denfal fica bem no alto aqui aí fica difícil ó é lindo esse denfal ele é vermelho maravilhoso olha só aí aqui pessoal dei a volta essa é a vanda amarela olha eu molhei bem as raízes aí coloquei esse arame aqui ó e fiz um ninho ó com as raízes tá vendo e tirei porque tava lá tocando no chão ó e tava apodrecendo aí agora ficou bom ó as raízes ó tem bastante elas descem muito né em busca da umidade que vem do chão então fica aquelas raízes bonita pendente mas só que fica tocando no chão aí quebra né então é preciso fazer isso olha ela tá com duas mudas agora ela tá bem no alto aí às vezes pode ser que eu não consiga na verdade ela já tá terminando a floração olha maravilha olha só aí aqui as mudinhas já tão ó bem grande aqui do lado tem essa aqui é a mocara olha linda também maravilha ó e ali ó tem uma outra vanda essa é que não dá pra me chegar perto mesmo porque fica bem no alto mas ela sempre tá florida ó aí aqui ó tem essa valqueriana que ela tá passando a floração ó tá vendo aqui tem uma aqui também é uma vandácea eu só não sei falar o nome dessa dessa planta mas eu posso mostrar a plaquinha tem algumas pronúncias que pra mim é bem difícil ó deixa eu ver se eu consigo aqui deixa eu pausar pessoal que aí fica melhor é pessoal realmente tá bem difícil é pra mostrar mas é isso aí ó a identificação ó que dá essas lindezas aqui ó essas florzinhas maravilhosas também floresce que é uma beleza ó pra cá tem mais botão aqui também tem ó bem pequenininha quase às vezes não dá nem pra focar e já tá começando a chover aí pra cá ó deixa eu ver tem esse essa tolúmia maravilhosa isso aqui demora bastante a floração tem essa aí aqui tem essa outra lindona ó olha que maravilha deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui olha que show aqui tem é lélia lundi olha que linda aqui e aqui mais abaixo tem essa outra alba deixa eu ver se foca né tem que pegar assim ó que é muito pequenininha ó olha só olha essa é muito minúscula olha aí aqui tem essa outra lindona aqui que aqui é uma bea Lara olha tem as folhinhas tudo pintadinhas parecendo as pintas da Chery Baby porque geralmente é como eu sempre falo plantas que tem a floração pintalgada costuma as folhas também ser pintalgada olha isso aqui já tem uns dias que tá bem mas como tá chovendo né aí acaba que passa rapidinho a floração olha que show que linda ó maravilha né aqui é o meu oncídio chuva de prata olha eu tava olhando aqui ele tá com duas hastes olha só logo logo eu volto e mostro pra vocês ele florido olha que maravilha de enraizamento raiz bem fininha olha show de bola viu muito muito bonito aí é isso pessoal deixa eu ir olha essa do coco deixa eu pausar e eu vou ali mostrar pra vocês mais um pouquinho lá do outro lado do orquidário aqui pessoal é uma orquídea de porte pequeno chama oncídio fuscopétalo olha tá com a haste aqui e aqui ó essa aqui já abriu olha que lindo muito delicado oncídio fuscopétalo aí aqui tá essa aqui também tá linda é já tem bastante tempo também que tá florida é abc litoralis ó inclusive já tá passando a floração ó aqui tá passando aí aqui desse lado ó tem essa lindona aqui ó tá assim um espetáculo tá com a espata aqui enchendo ó pegando já dá pra sentir e aqui essa aqui já tá rompendo olha aí os botões ó tá vendo e olha só que curioso quando tem de florir floresce pronto e acabou aqui ó quebrou tá vendo a folha quebrou mas mesmo assim olha pois não é que tá vindo os botões sem a folha só o bubo ó tá vendo olha e os botões tá vindo aí ó deixa eu ver se foca aí ó tá vendo ela é muito bonita essa planta aqui tem esse outro também ó denfal que tá vindo floração aqui tem esse também ó tá cheio de florzinha olha aí aqui ó também tem outro passando já floração aqui tem esse lindão ó olha que show aí é isso pessoal o vídeo de hoje ah eu tava esquecendo já ia finalizar o vídeo olhei pra ali e lembrei de mostrar essa lindona aqui ó que eu fiquei ah é uma vasco estilis olha que eu fiquei de mostrar pra vocês olha que linda maravilhosa mostrar bem de pertinho também já tem alguns dias muito mas muito perfumada pessoal já tem alguns dias que ela tá abrindo né porque ainda tem aqui ó alguns botões faltando abrir maravilhosa muito 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 perfumada eu espero muito né que vocês tenham gostado do vídeo de hoje pessoal olha que show a pena que tá tão nublado olha que linda agora imagina essa floração aqui ó que linda você olhando assim vendo esse cacho pessoalmente nossa é um show eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje pessoal não esqueça de avaliar curtindo comentando compartilhando se você está passando por aqui ainda não é inscrito se inscrevendo aqui no canal muito obrigada a todos vocês pela presença de sempre pela participação de sempre e é isso pessoal até o próximo vídeo olha só que show e aí e aí Tchau.